e a banda e no toque temos aqui então uma novidade para quem comprou o toque está aqui a dizer que o preço está a aumentar, portanto estava ontem já como está no round 2, na ronda 2, agora já está em vez de 0.0005, agora já está 0.00010, mas hoje já está um novo preço 0.00011, então o que é que isto está a dizer, quando o valor, portanto tocar a porcentagem 15% vai aumentar o valor, então 15% em 15% aumenta até chegar ao 100%, e depois na ronda 3, o preço já vai começar a 0.00025, portanto temos aqui uma notícia bombástica pessoal, por isso para quem ainda não comprou, compre, não é nenhuma sugestão de investimento, vocês fazem as vossas próprias decisões, então aqui no pandinho para comprar, basta clicar aqui, e como podemos ver aqui, vejam lá, está aqui 11%, quando chegar então aqui aos 15%, vai acontecer depois mais 15%, vai aumentar outra vez, portanto estão a ver aqui que eu já está aqui o preço a 0.011, por isso, por isso vai aumentar depois, até quando chegar a 100% aqui, da ronda 2, vai aumentar depois para 0.00025, meus amigos, portanto temos aqui uma grande oportunidade de ir comprando antes que o valor aumente, então nós sabemos agora quando é que vai aumentar o valor do toque, então para comprar muito fácil, basta clicar em buy, através do bitcoin, colocamos o valor que nós queremos, por exemplo, quer comprar 100%, clicamos em preview e vamos aqui, choque R-code, copiamos os valores corretos, seja de uma exchange, seja de uma carteira, e enviamos para cá, ou outra opção, é através do, também tem aqui Ethereum, é o mesmo processo, o Tron, o Tron, o Tron tem aqui uma particularidade, quando nós colocamos aqui o valor, temos que confirmar, e aqui, choque R-code, portanto choque R-code, depois nós fazemos a transferência do Tron, clicamos aqui, clique here after transfer, depois de ter enviado, ok, e depois a outra, que é a minha preferida, que é a BNB, super rápido, através da MetaMask, nós temos aqui a MetaMask, colocamos a nossa password, e também, aqui, basta colocar aqui o valor, 100, clicar em preview, e aparece aqui o valor que nós vamos receber em Panda e New, e clicamos aqui, connect to wallet, clicamos ao MetaMask, e depois, na MetaMask, clicamos, vamos lá ver, connect, tenho que dar permissão aqui, ah, pronto, o password estava errado, pronto, mas já ficaram com a ideia, que nós clicamos, conectamos, fazemos o pagamento, e já está, daí uns minutos, está na nossa carteira. Lembrando que, daqui a um dia, 14 horas, vai haver, então, aqui, o lançamento, aqui na Uniswap, é esta aqui, Uniswap, para quem ainda não conhece, é uma chain descentralizada, nós ligamos a nossa carteira da MetaMask, mas, através da rede da Ethereum, e depois aqui, vamos poder transacionar, fazer trade, comprar e vender, ah, Cripal moedas, neste caso, vai ser a moeda, ah, a ECC, é a moeda da Etherconnect, eu tenho uma playlist, vocês vão aí aos meus vídeos, têm lá uma playlist, só sobre esta plataforma, façam as vossas pesquisas, façam as vossas diligências de procurar, pesquisar, o que é que é isto, portanto, é uma plataforma de lançamento de tokens, e nós temos a oportunidade de comprar em pre-sell, antes de entrar nas exchange, então, aqui temos, ah, este token, ah, o ECC, podemos comprar aqui, através da, clicamos aqui, depósito, e tem aqui, quatro formas de pagamento, compramos, e, por exemplo, eu tenho aqui, ah, 2.599, um valor de 1.026, agora, quando for lançado, já este valor vai aumentar imenso, pessoal, ah, qualquer dúvida, deixem nos comentários, está aí os grupos, Telegram e WhatsApp, e até à próxima, ok? Fui! E aí 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 E aí